Então, tudo isso é muito sincrônico. E eu queria também agradecer a todos os participantes, não só os que estão aqui hoje, mas os que participaram desde o início e de todas as respostas que nós fizemos, de todo o trabalho que nós fizemos de responder às perguntas, de eu poder adivinhar o que estava acontecendo, porque era um processo de adivinhação. E eu quero dizer que, se vocês agradecem pelo aprendizado que vocês têm, eu queria dizer que eu também aprendo muito com vocês. Aprendo muito com as histórias que vocês trazem, com as nuances dessa história, porque é tudo isso que faz com que eu possa, cada vez mais, ir mais fundo nas minhas histórias. Através das histórias de vocês, eu consigo me aprofundar mais nas minhas histórias. E isso, então, passa a ser um trabalho que é divino. Ele é um trabalho de muito valor. Sempre fiquem focados, não nos ponteiros do relógio, mas no que acontece com os seus sentimentos, cada vez que o ponteirinho dá um pulinho. Porque é ali que mora o ouro. E aí É ali que mora o ouro.